Bem-vindos ao nosso programa Tesouros da Fé. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para tratar a respeito de assuntos que lhe interessam. Recebi aqui uma pergunta de um jovem, o Mateus Albuquerque, ele diz que tem 18 anos e me faz uma pergunta muito inteligente. Diz ele aqui que escutou um programa nosso, já é portanto um ouvinte, agradeço a sua atenção em assistir o nosso programa e a respeito do sofrimento moral. Em seguida ele vai dizer o seguinte, mas a Bíblia faz referência a Deus porque eu faço uma citação do Papa Bento XVI de que justamente diz, ele vai lembrar aqui um pronunciamento do Papa de 7 de março de 2010, que Deus é bom e não pode desejar o mal ao homem, porém, continua ele, Mateus, permite às vezes que esses sejam provados pela dor, concluindo a citação que fizemos a respeito do Papa Bento XVI. E vem aqui a pergunta dele, mas a Bíblia faz referência a Deus que castigou Sodoma e Gomorra. Esses relatos têm a ver com o povo da época? Por que o Deus do Antigo Testamento é cruel ao ver das pessoas? Deus permite a dor ou causa a dor? São várias perguntas aqui, Mateus. Quem provoca a dor é o demônio? Ou a condição da pessoa que está sofrendo? Demônio é um ser ou uma condição de demônio é um ser? Vamos por partes. Primeiro, vamos pelo final aqui. O demônio é um ser, é um anjo, um anjo decaído. Deus criou somente o bem e os seres bons. Criou os anjos na graça e os anjos passaram por uma prova. E tendo passado pela prova, nós temos os anjos bons, aqueles que passaram pela prova, e aqueles que são conhecidos como anjos maus, numa linguagem comum e corrente, que são os demônios. Os demônios são justamente aqueles anjos que decaíram, que não foram fiéis à prova que lhes foi posta por Deus. Então, portanto, demônio não é um estado, uma condição, mas é um ser. E, de fato, ele tenta os homens. O problema, Mateus, da dor acompanha o homem de modo surpreendente, porque ninguém quer sofrer. No Antigo Testamento, vamos encontrar, muitas vezes, o povo hebreu falar de que a dor tem como origem o mal. Uma pessoa que é perversa é castigada com a dor, com o sofrimento. E essa era a linguagem durante muito tempo. Até que nós encontramos Jó, o servo sofredor, aquele homem que inocente sofreu. Logo, se percebe que a dor nem sempre é uma condição para castigar um homem. Porque se Jó era inocente e sofreu, logo, a dor não é um castigo. Pode ser que seja. É preciso que você distinga, antes de entender isso aí, a dor física da dor moral. Dor, quando se fala a palavra dor, diz mais respeito, vai dizer João Paulo II em um dos seus documentos. A dor física diz mais respeito à dor. Quando se fala qualquer tipo de incômodo, um sofrimento físico, é sempre uma dor que se sente. Quando vai se referir ao sofrimento de alma, já estou dizendo sofrimento, diz mais respeito à alma, às dores da alma. As dores físicas, entende-se mais dor. Quando se fala sofrimento, vai se entender as dores de alma. Tanto uma como outra são males, sim. São queridos por Deus devagar. A Escritura, quando vai justamente tratar sobre este assunto, vai encontrar essas duas correntes. Uma corrente que quer dizer que a dor é sempre o mal e que é fruto, portanto, é uma espécie de castigo para aqueles que andaram mal. Até nosso Jesus Cristo, quando vai curar, quando vai curar o aleijado, logo lhe pergunto, ele está assim por causa de um pecado que ele cometeu ou foram os pais dele que pecaram e por isso ele herdou como consequência esse sofrimento? E nosso Jesus lhe responde, nem uma coisa, nem outra. Ele assim está para que se manifeste a minha glória. Esse problema da dor é tão delicado que havia um filósofo grego chamado Epicuro, que é do ano 341 a.C., ele era grego, portanto, e ele vivia deblaterando-se em relação ao problema da dor. Conta-se que ele sofria de cálculo renal e por isso sofria muito e a razão pela qual toda a filosofia dele, todos os escritos dele, os pensamentos dele, versam em torno do modo como o homem fugir do sofrimento e da dor. E ele vai dizer o seguinte, se Deus é todo poderoso, se ele pode tudo, logo ele pode eliminar a dor. Se ele não elimina a dor é porque não pode, não é todo poderoso. Se ele quer eliminar e não elimina, então ele não é bondoso. Ora, se ele quer e pode e não elimina a dor, quem é o causador da dor? Ele pergunta em um dos seus escritos. Então é a laceração daquele que quer encontrar uma explicação meramente humana para um problema de fundo que só tem explicação em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, em nenhum momento ele diz qual é a origem da dor. Não diz porque os homens sofrem, nem para que sofrem, qual é a origem da dor. Ele apenas sofre junto com os homens, elimina uns tantos sofrimentos, mas sobretudo ensina os homens a sofrer. Ele quando vai dizer que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, quem quiser seguir a mim, toma a sua cruz, tomar a cruz e seguir a ele, vai justamente mostrar que ele sofreu primeiro e ensinou como se deve sofrer. A dor, portanto, ganhou um sentido novo em nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve entender que há os males físicos e os males morais. Os males físicos o homem não consegue evitá-los. Quem consegue evitar um terremoto? Quem consegue evitar uma catástrofe natural? Os males morais, sim. Estes o homem tem culpa. E depois de tanto discutir, ao longo da história da humanidade, um grande teólogo encontra a explicação mais cristalina, em que pese que outros anteriores a ele diziam coisas parecidas. Este é São Tomás de Aquino, que vai dizer que a dor, o sofrimento, tem origem no pecado original. Quando entrou o pecado na história do homem, entrou também o sofrimento. Entrando o sofrimento, entraram todas as misérias próprias daqueles que têm a contingência de terem pecado, ter ofendido a Deus, de terem a natureza decaída, fruto do pecado original. E o que veio fazer nosso Senhor é levar a dor, dignificar aqueles que sofrem, sofrendo junto com os homens. Donde o mesmo Deus que associou o homem à obra criadora, o mesmo Deus que criou a natureza que nós conhecemos e deu possibilidade ao homem de tomar aquilo que ele criou, seja uma pedra e lapidar e fazer uma joia magnífica, ou seja, elementos naturais e fazer doces e comidas deliciosas. E, portanto, o homem é associado ao Deus Criador, uma vez que ele redimiu a criatura humana, ele é também associado ao Deus Redentor. Então, o sofrimento do homem ganhou um significado novo. E Deus, que poderia ter criado um mundo, como disse Santo Agostinho, onde os males não existissem, ele sempre tira do mal um bem. Ao invés de criar um mundo onde esses males não tivessem vez, este é o mundo criado por Deus, o mundo querido por Deus. A dor, portanto, tem um valor extraordinário, a dor cristã. Nada de grande se faz sem sacrifício, nada de grande se faz sem dor. E é por isso que São Paulo vai dizer, explicando teologicamente aquilo que Nosso Senhor fez na prática, ou seja, sofrendo junto com os homens, ensinando como se deve sofrer. São Paulo vai falar a respeito da dor como um elemento fundamental para que haja redenção. Sem sangue não há remissão dos pecados. e vai falar da ressurreição. Porque só quando temos os olhos postos no fim, na ressurreição, na glória, quando todas as coisas aparecem, e como diz o Apocalipse, quando todas as lágrimas são secadas, é como entende o papel da dor na caminhada dele. É uma companheira inseparável. E se você toma, de modo cristão, o sofrimento e a dor, vai perceber que elas têm um papel fundamental na vida de todo homem. A mãe que sofre para tratar do filho, o pai que na labuta diária consegue com o sol do seu rosto o pão para a sua casa. E assim você vai encontrando dignidade no sofrimento. E a dor tem uma importância fundamental a partir do momento em que você olha a ela, não como uma tragédia que se deve correr e evitar como se foge de uma doença, mas se deve, sobretudo, tomar a dor como o Nosso Senhor tomou a cruz. Ele não quis dizer qual era a origem e não quis eliminá-la da face da terra. Aliviava quando podia, mas, sobretudo, nos ensinou a sofrer. E se nós sofremos como Ele, nos identificamos com Ele que está crucificado. E assim vamos participando da dor dEle para alcançarmos um dia a ressurreição final. Por isso, não fuja da dor. Peça que lhe seja evitada algumas quando a Deus for possível e quando for vontade de Deus. Mas diga como Ele no Hortas Oliveiras. Pai, se for possível, a face de mim esticares, mas seja feita a Tua vontade e não a minha. Que Deus o abençoe e abençoe a todos aqueles que nos assistem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.